Falamos de dinheiro, vamos ao tempo. Vamos à meteorologia, primeiramente o destaque de notícias agrícolas, avisando, com base nas informações do IMET, pode colocar, Davi, que há previsão de tempo, mais um dia de chuvas espalhadas pelo Brasil, com destaque para o Mato Piba, chuvas vão avançar para o Mato Piba. Então, confirmando, vamos ao satélite NOA, para ver onde está chovendo nesse instante, em tempo real, sobre o Brasil. É o que estou falando? Tá, entrando chuvas na Bahia. Tem um corredor cortando o Brasil de norte a sul. Muita chuva lá no norte, lá no Pará, no Maranhão. O Davi está ajustando aí para que a gente possa ver onde estão as chuvas. E no Mato Grosso, parece que não para de chover no Mato Grosso. A coisa está ficando, já enjoou, hein? Nossa Senhora! Mas é muita chuva no Mato Grosso. E também tem chuva chegando ali no Nordeste, no Maranhão, no Piauí, e ali no meu Ceará. Eu fico sempre atento ao Ceará. Vamos saber das máximas e mínimas desta terça-feira, Davi? Vamos chamar a Clima Tempo no Ar. O tempo vai seguir muito carregado no decorrer desta terça-feira, sobre grande parte do Brasil. Tem risco para temporais sobre as regiões Norte e Nordeste. O dia ainda vai ser marcado por muita nebulosidade, sobre Belém, São Luís, Teresina e também em Fortaleza. A chuva acontece em vários momentos do dia sobre estas regiões e o risco para transtornos aumenta. No estado de São Paulo, o sol consegue aparecer um pouco mais entre muita nebulosidade sobre a capital paulista, mas o alerta ainda é de temporais. No estado do Rio de Janeiro, tem previsão para temporais sobre a região da Costa Verde, em Resende e por todo o sul fluminense. Mas na cidade do Rio, sol muito calor e chuva forte a partir da tarde. O tempo ainda vai seguir instável, com risco para temporais no sul de Minas, em Brasília e também sobre áreas do leste de Mato Grosso. No sul do Brasil, a chuva vai seguir concentrada sobre o Nordeste Gaúcho, o leste de Santa Catarina e também do Paraná. Tem previsão para chuva com moderada forte intensidade, com risco para raios e trovoadas sobre estas regiões. Por outro lado, o tempo fica firme sobre o sudoeste da Bahia, em Vitória, Campo Grande e por todo o interior da região sul do Brasil. A máxima chega aos 30 graus no Rio de Janeiro, não passa dos 26 graus em Porto Alegre e máxima de 30 graus na capital, Cuiabá. Muito bem, vamos agora, Davi, a Davi já colocou na tela aí a previsão de chuvas acumuladas. A concentração de chuva nos próximos cinco dias é a tela do Agroclima. Então, agora essa tela aí vai do dia de hoje até o dia 19, não é certo, Davi? Até o dia 19, que vem a ser sexta-feira. Não, sábado. Opa! Até o 19, sábado. Então, de novo, o oeste do Rio Grande do Sul sem chuvas, mas tem uma concentração boa no interior. Mas onde está amarelinho tem mais chuva. No Paraná, por exemplo, no interior de Minas vai abrir o sol. E lá em cima, no norte, no Ceará, no Piauí, no Maranhão e, claro, no Pará, Mato Grosso, tudo amarelo, porque vai ter muita chuva nos próximos cinco dias. Depois do Agroclima, a gente vai para o programa Cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia, que eles fazem aquele prognóstico para sete dias. Eu sempre explico isso, estou sempre me repetindo, porque tem pessoas que chegam no programa pela primeira vez e a gente tem que contar. Então, essa tela aí é um prognóstico que os computadores do IMET, são supercomputadores, eles fazem uma programação da previsão das chuvas pelos próximos sete dias e o Davi vai rodar aí. Amanhã, quarta-feira, dia 16, Davi, solta aí. Dia 17. Davi, não estou te ouvindo. 18, sexta-feira. 19, olha a chuva chegando no Rio do Sul, a nova passada de chuva no sábado. Dia 20, domingo, ela vai embora. Chega aqui em São Paulo. 21, segunda-feira. 22, terça-feira. E para no dia 22, não é, Davi? Está certo. Então, é de amanhã, quarta-feira, até o 22, ou seja, até a próxima terça-feira. Repeat, Davi, repeat. Vamos lá. Dá um repeteco aí. Amanhã, dia 16, chuvas lá, principalmente no leste de São Paulo e do Rio de Janeiro. 17, quinta-feira. Dia 18, chega no Uruguai. 19, entra no Rio Grande do Sul a chuva. Sabadão, ela vai lavando. Lava o Mato Grosso do Sul, forma um corredor. Passa por São Paulo, dia 20. 21, abre. E 22, ela para. Agora, é isso que eu quero chamar a atenção. Não para de chover no Mato Grosso. Isso aí não, hein, cara? Está louco. Bom, esse é assunto para o Vlamir Brandalize. Eu queria mostrar agora também uma outra tela aqui, o Ronaldo Coutinho, que vai entrar conosco já, já, mais à frente aqui no programa. Ele está, como eu, assim, rouco de tanto mostrar essa tela aí, que é o Laninha. Pessoal, o Laninha, o Ronaldo Coutinho está mostrando que esse é o Laninha de hoje, essa faixa azul aí é a água fria no Pacífico, ele vai se estender até 2023. Ele vai por essa safra toda. Tudo indica, e o Ronaldo vai mostrar isso para a gente, do Agro Terra, do Clima Terra, desculpe, de que vamos ter excesso de chuvas e cortes de chuvas drásticas. Isso é Laninha, certo? Então, continue conosco, vamos até ao final do programa, onde o Ronaldo Coutinho dá um show de informações com muita experiência e muita credibilidade. Isso que é o importante. E aí, o Instituto Nacional de Meteorologia também está considerando isso, e para as próximas duas semanas, o IMET emitiu esse alerta, está em nosso site, o Tempo Dinheiro Oficial. IMET alerta para riscos de chuvas intensas durante a semana. Também tem detalhes do Notícias Agrícolas, enfim, estamos trabalhando para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados no meu Brasil. Entre no Notícias Agrícolas, entre no site do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, e também no nosso site, o Tempo Dinheiro Oficial, que a gente congrega e sintetiza tudo e dá uma forma bem legal para os senhores entenderem o que está acontecendo, não só no tempo, também no dinheiro. E aí, o que está acontecendo?